Bom dia, minhas grudas, caí da cama agora. Mais um dia aqui, gente. Ontem foi maravilhoso. Pera aí que eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Pula pro outro story. Gente, lembra de eu mostrar pra vocês ontem de eu passando um autobronzeador da Skelt? Eu tô chocada com o resultado. Olha o tanto que eu amanheci. Bronzeadinha. Olha isso, eu passei no corpo todo. Olha as minhas pernas, a cor que tá. Sério, eu vou pôr uma comparação aqui. Esse bronze fica no nosso corpo de 7 a 12 dias. E fica bem uniforme no corpo. Eu amei. Fica ótimo pra aquelas ocasiões especiais, né? Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem a comparação. Pra vocês terem uma noção do tanto que o produto é bom, gente. Olha isso aqui, meu antebraço perto da minha perna. Eu tô chocada, real, viu? Vou usar sempre. Estou indo pro parque aqui no meu carro, né? Tipo assim, as minas estão atrasadas, cara. Já falei pra elas. Não vou dar carona se elas enrolarem muito. Tomando o drink. E eu tenho que fingir que tá de boa. Vai soltar a ração na minha cara. Vai soltar a ração na minha cara. De bonitão, né? Fica na sequência, cresce na sequência. É muito malé, moleque. Na sequência, quita na sequência. Pensa, pensa, pensa. Ó, alô pra te dar uma estrada. Alô, DG. Essa daqui é hit, hein, filho? Cês tão nojo, hein? Chama. Aí, mano, pegando a dúvida. Nossa, o mundo chegou. Ai, minha cabeça. Para esse carinho. Menina, para esse carinho. Para esse carinho. A gente tá bem segura, né? Carol, posso a gente fazer segura? Que a tia do rolê. A tia do rolê tá de macacão. A tia do rolê, ela tá igualzinho mãe. Só porque eu tô de macacão. Ela tá muito mal. Ela é a tia que tá levando a galera no rolê. É exatamente isso. Para de tirar onda comigo. Oi, gente, tudo escandaloso aqui. Olha a cara do povo novo. Um trinzinho. Além de Deus, eu tô muito engraçada. Eu tô mal. Eu tô mal. Eu tô mal. Isabela. Olha aqui. A gente vai entrar de novo. Isabela tá beba, amor. Eu tô culpa do meu drink. Ah, só eu. Só eu, né? A gente chorou de rir. E agora com essa menina. Só eu, né? O cara vai olhar. A gente tá entrando um pouquinho só. Olha a árvore da vida, gente. De longe é assim. Aí chega de perto. É vários animais. Vê se vocês conseguem entender. Que linda. É gigante. Olha o mundo de Pandora, gente. A gente veio conhecer o Animal Kingdom. Animal Kingdom. Fala, Rafa. Animal Kingdom. Gente, é mágico. A gente vai conhecer o negócio do Avatar agora. Fala. Você gosta das pessoas falando alto? Hein, Ari? Oi. Oi. É agressivo, velho. Fala alto com a gente. Oi. 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 no passeio que tinha, 6D, é incrível, vocês não tem noção, pena que não deu pra mostrar, porque... Olha onde a gente vai agora, socorro Deus! Olha o tamanho, olha o caminho da morte, olha a nossa foto da montanha-ruz, agora a gente tá na Disney Hollywood, a gente vai nessa montanha-ruz aqui agora, a Af não tá focando, ficou muito ruim a filmagem, mas a gente vai nela, e eu tô com medo, parece que eles estão lá dentro, olha isso, que louco, olha o que que nos espera, Senhor da glória, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, socorro! E de malia, meu Deus do céu! Ai não, ai não, ai não, ai gente, que gracinha gente, que lindo! Não, ai não, ai não, ai não, ai não... Olha a delícia do nosso cantadinho para finalizar a noite aqui, vamos! Segura a luz! Segura a luz! Galera, olha quanta coisa a gente tá recebendo aqui! Obrigado! Obrigado, meninas! Obrigado! Obrigado, meninas! Obrigado! Essa é noite, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Olha o céu de Orlando! Estão perguntando aí, cadê a gente? Onde está? O que a gente vai fazer? Então, eu volto daqui a pouco falando o que está acontecendo, a gente está dormindo, estamos descansando, que ontem foi bem puxado, rotina de parque, hoje é de rica! Fingindo que está achando grato, um rolo no laptop! E aí, Gabriel, por que você vai fazer? Eu quero tirar o outro! Aí eu resisti... Cadê vocês? Cadê as meninas? Tem uma Ariane aqui, ó! E tem uma Carol... Só no carrão, hein? Um por um! Foi, né? Vai dar uma risada para cima, vai dar uma risada para cima disso! Imagem profissão, chegou agora o Rafa! Viu? Agora se tornou... Olha lá! Quem assumiu agora foi a Ari! Dizem que não estava bom, não! Eu não estou enxergando nada! Eu também, que nem no parque, eu não enxergava nada! Pelo menos não enxerga! Viu na Ari! Ai, me abraçou! Ah, claro! Uma dirija a outra! Uma dirija a outra! Não, muito dura! Uma dirija a outra! Não, é muito dura! Não, é muito dura! Os carros ali atrás? Horrível! A Paulinha aí, eu te pediram, ó! Cadê Paulinha? Cadê Paulinha? Cadê Paulinha? Cadê Paulinha? Cadê Paulinha? Horrível! 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 Ah, para! Deixa eu ver! Nem ficou! Ficou? Não! Ficou não! Tá ótimo essa aí! Que feio ainda! Vai de novo! Certo! Pois é! O Ayal tem que ser cego! Tô achando que eu gostei original! Não, Ayal! Não, eu vou entrar no clima! Daqui a pouco o Kiara vem! Kiara! Ai, o filho! Fora, meu! Tchau! Tchau! Coisa no meu WhatsApp, tá? Tamo junto! Obrigado! Vamos, meninas! O que que eu tenho que fazer? Um, dois, três, meninas? Uma roupa e um! Um, dois, três... Mais uma roupa, três! Um, dois, três, meninas! É um, dois, três... Os dois, três, meninas! Comida brasileira e tem o Kiapirinha! E aí, Bela! Eu vou ficar bebendo depois dessa! Aqui, aqui o drink é mais forte, viu? Não é, gente? Ó... Paulão, olha aí! Paulão! Tá no brilho, já! A gente tá no brilho maravilhoso! A gente tá no brilho maravilhoso! O garfo da Paula. Prende. Só que a dela tá aqui, ó. Viemos conhecer o Camila's Restaurant. Obrigado, viu, galera, pelo convite. As meninas estão todas aqui, ó. Todas elas estão, ó. Maravilhosos. Um brinde ao Camila's Restaurant. Sim, sim. Minha vida é caralho, velho. Peraí, 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 peraí. Travou. Olha a sua, Pig. Eu também. Olha o topo. Olha o topo. Olha o topo. Se transformaram com isso aqui, ó. E aí? O Rafael... Olha esse. Gente, olha isso aqui. Não, gente, mudou. Mudou. Ó. E aí? O que vocês estão virando aí? Legal. Ó, virou o quê? Carolina. Carolina. E aqui? Aqui? E aqui? Hoje tem dois dias de barra. Mas aqui, ó. Ó, só rachando e elas dançando no estacionamento do Animal da Disney. Do Animal que não. E se cai, não. A linha do rolê, ela tá igualzinho mãe, levando... Só porque eu sou de balcacão. Tô aqui, ó. E Paulinha? Eu quero bater um mijão só. Ele não quer me levar, não. Que saco, cara. Ela quer bater um mijão. Quanto tempo? Você quer ver? Eu quero bater um mijão. Tem uma hora e 42 segundos. Chegou na Disney agora. Ela tá pra bater um mijão. Olha lá, ó. É lá em cima. É lá. Vai. Nossa! Me falaram que era de boa. Olha isso aqui, tamanho. E aí vai começar as aventuras ainda. Olha isso. Por onde a gente vai começar? Eu falei que era. Que era? Vamos! Pessoal, ontem eu falei da senhora que tá aqui com a gente, a nossa guia. Incrível, viu? Obrigado. Queria falar um negócio com vocês sobre isso. A galera sempre que procura o Viaje de Ponto, fala assim, Rafa, eu quero ir pros parques, mas eu não quero pegar fila. Tem corta-fila? Não. Não tem corta-fila. Não é isso? Isso. Aí a galera tem que se programar, falar antes, pra ela agendar o Fast Pass, né? E aí tem um parque tranquilo como a gente tá tendo. A gente faz um planejamento prévio. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo pelo menos 90 dias antes da viagem. Se não der 90, 60 ou 30. Mas a gente tem que fazer um planejamento. Não dá pra vir pro parque sem marcar Fast Pass. Não dá pra vir pro parque sem se planejar. A palavra de ordem da Disney hoje é planejamento. E eu tô aqui pra te ajudar. Daí a galera fala, o planejamento é tudo, né, Sil? Sim. E você não adianta, porque muita gente não sabe, Sil. A galera acha que vem, compra os ingressos da Disney, aqui é tudo tranquilo. Mas não. Ela otimiza o tempo, organiza seus Fast Pass aí pra ter tranquilidade com as filas, fazer o parque gostoso, não é isso? Isso. Ser legal, ser brincadeira, enfim. Planejamento, pessoal. Valeu, galera. Beijo. Dicas do Viajo Com. Tchau. Vamos despencar lá de cima, galera 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 Vai começar o show Eu e Paulinha estão aqui, ó Oi, vamos ao Mickey Tô ansioso, viu? Eu adoro esse show 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 Cleitivas Mills Salmão Eu também Aí você tá lá parado indo em casa É quem chama Pra fazer... Pra fazer toda a produção Tô aqui, olha o meu pezinho Eu tô queimando, cara Quantas já foram aí? Milhares Mais uma vai ser bacana Já já vocês conferem lá no feed dela No Instagram, né? Muito chique, aham Acabou a produção Ah, tu largou a chave do carro lá? Vejam a minha foto e curto Ela vai dirigir o carro e larga lá a chave Ela já deu Rica, né? Larga o carro e é isso, né? Eu tive que escutar Ver se o fotógrafo é bom Viu? Meu pé ficou queimando ali A outra quer também foto Eu quero uma foto incrível Cuidar a ideia Já era, vamos lá Aí outra Vem logo, vem logo, vamos pras fotos A produção chegou agora o Rafa Eu Agora... Ó,lá Quem assumiu agora foi a Ari Ari é a produção Eu não estou enxergando, não É que nem no parque não enxergando Pelo menos enxergo Olha esse aqui Oiêêêêê reacha Fiquei amarelo Toda prontinha E agora fazer foto também vai pro parque Partiu Agora a Ari tá produzindo a Paulina Trupe Do barulho Primeiro ela, Carol Vamos gente, saímos de casa Eu não tô nem acreditando Segundo, Ariane E lá vem as meninas ali Fala galera, e aí O que é que vocês acharam da foto da Ari? Eu fiz legal, não fiz? Então vai lá e dá uma curtida Agora que eu vou botar lá no meu feed Vai soltar rachando minha cara Cara, que bonitão né Que bonitão né Meu povo, e aí agora eu vou dar um rolé Mentira, eu vou trabalhar Agora a gente vai fazer algumas correrias aqui E aí eu vou cuidar das coisas pra noite E aí ó, eu vou assim ó Eu vou com essa maquinazinha aqui da Infiniti Rental Car Saca menina Saca menina Vale a pena uma foto né Então tá Então vou me virar Daqui do meu jeito Que eu quero fazer uma foto Ali E vamos ver no que é que sai Não tenho nada aqui pra me ajudar Apenas o celular Vou tentar né Vamos lá Fala galera Caraca, eu fiz Eu fiz umas fotos ali Muito irado Muito legal E agora eu vou Eu mandei pro meu amigo Maxo Claro Editar Também vale a pena seguir o Maxo Vou deixar aqui o Instagram dele Vale muito a pena O cara faz muita foto massa E vamos ver o que ele vai aprontar com o vídeo E com a foto que eu fiz E agora Vamos almoçar Nessa nave aqui mano O cara que é que eu vim fazer Dar uma abastecida aqui Nessa máquina E agora a gente Vamos abrir o Ih, vou ter que destravar lá dentro Vamos lá destravar Vou ensinar a vocês Vou fazer um tutorial aqui Ih, onde é que tá Será que abriu Aqui Acho que abriu Vamos lá ver Vamos ver Ih, abriu Boa moleque E aqui ó Pra ver se só pega Seleciona o que você quer Aqui ó Apertei Vai lá dentro Coloca Aperta Aperta Ih, pera Deixa eu segurar E aqui ó Trava Que nem o cara do post gasolina Eu nunca fiz não Mas Travou Deu aquela apertada E lá vai Bom Bora filho Ih, o negócio Não vai funcionar não Já foi Olha lá Agora foi Show de bola O negócio é travado Fácil Pronto Sem frentista Sem nada E a máquina Já acabou Acabou nada Enche essa porra aí Quer nem saber Gasolina é barata mesmo Enche isso aí Pronto E agora só aqui ó E Agradecer de novo aqui hein A Infinity Rental Car Ei Ficou legal Me surpreende Dá uma sacada no que eu fiz aí no vídeo Sozinho Dá uma sacada Eu lógico Mandei pro Max Pro Max Dá um toque Daqueles Tu sabe dar Chegou mais um agora Esquece 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 Chegou Agora já era Virei fã Virei fã gente Eu que sou uma dele Eu que sou muito fã dele Querida demais Obrigado por ter vindo de novo Eu te agradeço por tudo que você tem feito Pra fazer nosso abominho Pelas meninas também Muito parabéns A fã tá junto gente Aqui nos Estados Unidos Beijo A agilidade ó Descansada Quero brincar Tá vendo ó Carol Eu tô Agora 10 horas da manhã E que agilidade Eu tô pronta A meia dia E elas não eram na pás Estavam correndo Aí Ari Como faz Ei galera Chegamos aqui Em Pandora Que eu adoro E ó Galera Ó o bebê Vou mostrar um pouquinho pra vocês Que estão aí no Pé de Pão Vamos aqui com a galera Johnny que vai fotografar a gente de novo Carol Peixinho que vai fazer o que? Curtir o parque Brincar Ah eu já tô curtindo Tem a fã aqui Com a Bela Fã de Bela Fã de Bela Toma aqui Olha isso aqui Que bonitinho Então os vídeos de viagem com hoje Vai estar diretamente aqui no meu perfil Então acompanhem Que hoje tem Animal Kingdom E tem mais Hollywood Studios Dois parques Disney Num dia só Pra vocês Viu? Ai que bonitinho Ai que bonitinho Ai que legal Ai gente que bonito Tô toda Fica no meio Eu tô todo Fica no meio Pau Tá sim Dura Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tô Olha o parque Everybody can sing the screen A gente vai ver um avatar, olha, cadê um tem que ficar num número Aqui, olha, esse aqui Ele fica na frente com vocês, meninas Tá, Paulinha Olha o barulho Foi inspirado, né? A gente vai fazer, entendeu? Agora vamos ver como tudo isso funciona Como eu disse antes, você vai ser ligado a essas coisas chamadas de avatars Que look a lot like the Na'vi Eles são criados por blending human DNA e Na'vi DNA Uma vez que nós nos enviamos um avatar, thanks a uma especial linkchair Você vai poder controlar aquele avatar Usando avatars para voar assim foi tudo figured out por minha boss, Dr. Jackie Ogden Ela leva a sua equipe de ciência, que é parte da PANDORA CONSERVATION INITIATIVE Ela está botando um lugar Se encontra na submuda, vai Pode ser arrumar essa toalha, amiga Gabi que vendeu Ou Gabi sempre, né? Ela está lidando com o que está nessa foto Nossa, vou fazer um V da Vitória Ela já disse que é a cabela A cabela? Ela é parificabela Só filmar ela Órificelo 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 Starting recalibration tests Move around a little E a Maratona Park, o que, continua Hollywood Studios E sim, chegamos no Hollywood Studios Tem três aqui E eu marquei Maratona Park, gente E tem montanha-russa de novo, ó Está todo mundo morto Mas olha aí, galera E at this time Once again Once again, please do not sit standards They jack off our great generals And for the first team of our Sins and Delflash Char If you have this time Welcome to your walking tour 24 Chargers Find us, we'll be finished in just a minute Hey, hey, hey What are you guys still doing here? You were supposed to be at a show Now I'd like to introduce our lovely manager Yeah, she's usually not like this Yeah, she's usually worse I've heard that Where is my window? Good Ok, come on, guys Ok, come on, guys Ok, come on Look at Michael We gotta go We gotta go Make sure that you're on this Chris Excuse me Excuse me Excuse me Thank you Tá bom Tá bom Tá bom Olha isso, né, gente Peraí, calma Algo ainda Tá bom Tira filhos Tira filhos Tira filhos Olha isso aí Olha isso, olha Olha como ele vai dar Ele vai dar E gente, olha o que nos espera Olha isso aí o S&%s vai 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 ah tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui nós vamos Essa casa tá demais velho, olha quem tá aqui ó, olha quem chegou, ó, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, vamos quebrar tudo hein Rafa, a música, vamos tá indo agora, as freguinhas né, as mais tops do Brasil, vamos embora que chegou, ó, chegou, Bom dia meus amores, ainda tô num processo acordar, mas já vim aqui fora dar bom dia à vida, e hoje Isabela vai malhar comigo, já tô prontinho, e nada como começar o dia com meu termogênico natural, gente, o Metaboliti, ele tem chá branco, Chá branco é duas vezes mais eficaz do que o chá verde, então daí vocês já tiram a energia que dá né, sem falar no gostinho de gengibre e pitanga, não gente, vocês não tão entendendo, é maravilhoso Já estou pronta pra mais um dia de parque, e hoje com esse short lindo e super confortável da Juliette. Passando pra avisar que dia 18 de junho estará em Goiânia, fazendo a editorial Mara pra vocês. Vixe manha, oh neguinha, tudo é tão bom, oh yo manha, oh neguinha, oh neguinha. Vamos almoçar aqui no Camila, em Orlando, já estamos com o nosso drink, Ari, mostra aí o seu, amiga. Tchim, 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 Paulinha. Amigos, me estás com o meu, amiga. Amigo. Eu disse que eu ia ouvir nossas músicas A gente tá bem frio Você gosta das pessoas falando alto? É agressivo Fala alto com a gente A moça falou alto Olha o inglês Ai, maravilhosa Árvore da vida Que coisa linda, meu Deus Cachoeirinha Uau Olha a Paulinha de Avatar Ariane Avatar Estou com 7 séculos Ah Que coisa linda Vamos agora na montanha Everest Paulinha está super Esperando, gente Cadê esse povo? Ô, Natália Natália Bora, Natália Porra Ó pra outra ali, gente Só faz falar um telefone Ô, bicho Desliga esse telefone A ligação é importante Não, ligação internacional Montadinha, hora 10 É, vim pra Dina E falar um telefone Tá por fora Vai começar Onde de Cristo tem poder Jesus amado Eu trouxe ela Ai, meu Deus Vai, amiga Ai, meu Deus Eu amo Olha a nossa foto Tô apaixonada real Por esse parque Muito minha cara Esses coqueiros Cara da California Amando Uhul Hello Bom dia, meus amores Já estou aqui Vou dar aquela corridinha Pra queimar Meu Deus Esfiado no cabelo Pra queimar os meus chocolates Que eu como sem parar Sem parar mesmo Acordou agora Eu já corri 30 minutos E puxei o pé dela da cama Tá aqui Agora eu vou correr, tá? Tá Olha só Como a gente acorda aqui, gente Que cartinha mais linda De uma fã aqui dos Estados Unidos Muito obrigada Presentinho pra todo mundo Nath Muito obrigada Pela cartinha Que coisa mais linda Obrigada, meu amor Olha, então somos Contarrânia Se você também é Italiana Que lindo Adorei o chaveirinho Viu? Beijo E eu estou aqui, gente Vivendo dias mágicos Nessa viagem maravilhosa E por isso eu pensei em vocês Meus maravilhosos seguidores Está rolando um super sorteio Lá no meu feed Que vocês podem concorrer A uma viagem dessa Ou 7 mil reais Na sua conta Aproveita Segue lá as regras Vai lá na foto oficial No meu feed E boa sorte Bom dia Agora prontíssima Para o parque, gente E deixa eu mostrar Meus acessórios Da Onyx Pra vocês Arrasta pra cima Que vocês já vão Diretamente no site E no link Desses acessórios Que eu estou usando Na viagem Leirinho A minha como é que você me chamava No programa? A original De a original E eu sou genérica Olha a minha genérica Como já está de manhã Lá no cedo Pois é Aí ela tem que ser cega Tá achando que eu sou a original Não é? Não, eu vou entrar no clima Daqui a pouco Kiara vem Todo mundo igualzinho Chapeuzinho Bonazinho da minha As minhas são de bronco Calma Tem que ter algo parecido Olha Igualzinho A gente Chapeuzinho Vamos almoçar aqui No Camila Em Orlando Já estamos Com o nosso Diz Ari Mostra aí o seu Amiga Brasilian Tintin 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 Paulinha Meu nome Só Eu estou toda Minezinha Com esse boné Vem Kiara Vem Carolina Carolina Vem Natal A gente já veio Tá nem vindo Tá forte o treino Inamoral Cancela o barco Cancela A gente vai ficar aqui Cancela Cancela Quando a sua amiga Que saco É um calo No pé Toninho Uma meia É uma talinha A outra É uma meia Normal Dê um oi Amiga Diga que tá tudo bem Porra Liga o futuro Liga o futuro Liga o futuro Liga Liga Rafa Liga o futuro Liga o futuro A gente quer ouvir Nossas músicas É um momento de treinarmos O nosso inglês E mostrarmos para vocês Oi, como é você? Eu estou bem, obrigado E você? Todo mundo A gente olha Mas eu também 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 Não sei Mas eu também Meu nome é Paula Eu sou de Brasil Eu sou de Brasil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amiga, vamos voltar para o Brasil Um momento Procura de novo Procura de novo Procura de novo Procura de novo A gente ia esperar Três horas na fila Até que a Sil chegou Para salvar a gente A gente vai esperar Quanto tempo na fila, Sil? 30 minutos Só 30 minutos Diga aí Isso A gente vai agora No brinquedo do Avatar, né? Nossa, eu estou muito ansiosa Para quem assistiu O filme Avatar Olha isso aqui, minha gente Estou encantada Gente, eu vou conhecer o Pandora Que é o parque Que eu estava mais ansiosa Para conhecer Tá bom Amiga, qual a sua expectativa Para o parque do Avatar? Gente, eu estou assim Emocionada Porque É a parte ilúgica, né, Isabela? Pois é Porque a montanha-russa Não é comigo, meu amor Gente, eu vou levar ela Para a montanha-russa Porque está com medo Eu quero só ver Eu quero só ver Está com medo Olha aquilo Eu não estou entendendo Aria, maravilhosa Eu estou me transformando No Avatar Gente, vamos agora No brinquedo Do Avatar Olha aí, a gente A simulação Vamos aqui, ó Na brininha Gente, eu estou encantada Com esse brinquedo Olha o Carol chorando Carol chorando Gente, foi muito lindo Que simulação real Que coisa linda Amiga, o que você achou, Paulinha? A gente, é impressionante Foi o Avatar Você tem que vir Pelo amor de Deus Que coisa maravilhosa Não, eu disse igual Eu tinha certeza Eu quero estar Estopada de lá E não estou Sendo o diabo Minha gente Essas pessoas aqui Que dizem ser minhas amigas Me fazem ir na montanha russa Eu vou ver pra ela Eu estou me tremendo Eu nunca mais vou Eu já tenho certeza Chegamos no Hollywood Studio Gente, estou super ansiosa Para conhecer esse parque Esse parque também Mas confesso que estou muito emocionada Com o Pandora Que parque mais lindo Sério, eu chorei de verdade Foi muito, 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 muito lindo Vou mostrar também um pouquinho Do Hollywood pra vocês E vocês, meus amores Como é que vocês estão? O que é que estão aprontando por aí? Gente, eu estou vivendo um sonho Sério Que experiência incrível Que lugar lindo Melhor, lugares, né? Que perfeito Amanhã a gente ainda tem parque Amanhã a gente ainda tem parque Mas no final do dia Vamos pra Miami Que eu também estou super ansiosa Pra conhecer Mas confesso que realmente Estou encantada Com tudo aqui Hollywood Studios Hollywood Studios O que você acha que eu vou fazer? Essa é a última, eu garanto Meu Deus, outra montanha russa O que vocês fazem comigo? Ah, galera, vamos embora Olha a culpada disso aqui Eu, sou Joe Amiga, faz comigo mais não Não, amiga, pô Gente, olha o que nos espera Olha isso aí Não, eu não vou Tô fora, tô fora Vem que eu não vou Eu vou ficar aqui filmando vocês Vê se eu aguento com isso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, meus grudes. Olha nosso café da manhã, gordinha ali comendo já. Gente, isso aqui foi nossa fã que entregou pra gente aqui. Vocês têm ideia? Ela é um anjo, gente, a Gabi. Nossa fã é maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Olha a coisa gostosa que tem aqui. Olha isso, amiga. Olha isso. Não. Tava morrendo de vontade de comer um trenzinho desse. E ela trouxe. Antes de comer, eu vou tirar uma foto. Porque eu sou dessas. Gente, vocês sabem que viajar com seguro viagem é muito importante, né? E eu sempre viajo com a Travel Ace. E eles estão com 50% de desconto pra quem for viajar nessas férias. Eu vou deixar o link aqui. Vocês podem comprar lá. É só usar o código Férias50, tá? Eu amo Vitória Secrets. Mas não dá pra enlouquecer num lugar desse. Olha isso. Quem chegou? Quem chegou? Ah, viagem. Depois de muito tempo, né, Rafa? Olha, mas não veio agora, então não chegou, gente. Curtiu o show da Simone Simária? Tá aqui em horror. Venha, minha amiga. Vem com a viagem com. Venha, minha amiga. Prontíssima. Esse exército é pesado. E esse aqui demorou, mas chegou, né? Na viagem com. E esse daqui? O partido tá aqui? O partido tá aqui. Ou partido também. Nessa casa joga a mão pra cima da cadeia do mundo. Tchau, colegas. E vamos ver. Tchau, seus alunos. Amanhã é aniversário desse ano. Dia 5. Agora todo mundo fica 26, a gente tá em Boston Estamos prontas! Eu falei que o pau ia quebrado, eu falei que vai quebrar o mar no chão, não é a gente que não Ela falou que não ia, eu tô gravando que vai com a fone Olha o look dela, olha o look delas Carol Peixinho, olha a look Aí ó, aí ó, Ari Antônio, dá um like aí Olha quem tá ali Olha ae Olha ae Que que é isso, né Chegou Toda, toda Pra quem tá falando Esse exército é pesado, eu achei o que? É hoje Tentíssima Vai comer água, não chega E esse aqui demorou, mas chegou, né? E esse daqui Opa 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 Gente, eu fui a primeira a acordar Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa casa? Gente, eu fui a primeira a acordar Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nessa casa? Olha quem chegou E ela não tá querendo mostrar o look dela Não, é mentiroso Ele queria me fumar desse na escada, tipo Não Olha essa aqui ainda Olha A Rasiane A Rasiane Olha essa aqui também Prontíssima Cadê o look? Nem mostrou o look Cadê? Dá uma olhadinha Olha Quem falta agora? Falta mais uma Qual é meu parceiro? Fala pra nós Tudo junto? Tamo junto? Tamo junto e misturado É hoje? É hoje Muita água Água? Vai comer água, né? Beber água Isso E essas daqui O Quarteiro Fantástico Lindinha Florzinho ants Assim Deixa Maravilah 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 Lot Maravilah 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 Otê Maravilah Maravilah Turururu Surururu U Maravilah Surururu Podemos ir embora já? Não Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Eu te perdi Oh, paixão! Preciso aceitar que não dá mais Pra separar as dores de vida E nessa loucura de dizer que não te deu Colocando as aparências, disfarçando as evidências E nessa loucura de dizer que não posso imaginar Eu penso muito em mim Diz que é verdade Vem pensar na verdade Quem ainda você quer? Ei, 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 ei O que vai ser o menor que você pode Te entregar Vai me esquecer, me esquecer Eu vou obrigar vocês Aquela mala me assusta Vou lá no fora Para a gente, cara E ainda pode dar E aqui tem sono que não vem Já são 4h24 E eu aqui Eu vou dormir, caramba Aqui, mas aqui o tempo não passa, velho Mas vou dormir Valeu, galera Bom dia Vamos ver que eu parasse Gente, hoje eu vou mostrar uma super novidade Que eu estou ansiosíssima pra conhecer É o autobronzeador da Skelt Certo? Ele é um mousse com ácido e alurônico Pra hidratar a pele E gente, eu não tenho tido tempo de ir pra praia Botar meu bronzeado em dia Então eu estou super apostando nesse produto Vou explicar como é que passa pra vocês Vou passar hoje, antes de dormir, tá? Vocês precisam utilizar essa luvinha Que eles vendem à parte O produto é um líquido Que quando você aplica Vira um mousse É só passar na área Que você deseja, né? Pode ser no corpo inteiro Você tem que esperar 20 minutos Pra área secar, certo? Antes de deitar Ou antes de vestir alguma roupa Já terminei de passar na perna toda E amanhã eu mostro pra vocês O resultado desse bronzeado Que eu estou super animada Beijo Bom dia Mais um dia de sol De energia maravilhosa por aqui Gente, dias azuis me representam demais Gente, eu fui a primeira a acordar Meu Deus do céu O que tá acontecendo nessa casa? Gente, vou acordar sozinhas agora Meus amores Estou passando pra mostrar pra vocês O resultado, tá? Da loção autobronzeadura Da Skelti Que eu passei ontem Realmente bronzeia Vou mostrar aqui pra vocês Como ficou E lembrando que precisa deixar O produto agindo no corpo Por 8 horas E não pode ter nadinha de hidratante, tá? Adorei o resultado Vou passar no corpo todo hoje mais tarde Segura aí Hoje, qual a expectativa de vocês? Muitas compras Compras, bebê, boas e baratas Ah, menina Estamos aqui cada um com sua malinha E vamos surtar Estamos indo para o show de Simone e Cimara Mostra aí você e o Lê Prontíssimas Com a viagem com Olha ali nosso carro Esparando a gente Os meninos aqui Dêem boa noite Buenas Partiu Chegamos Todas prontinhas As meninas ali Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão do chão 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 Hoje eu vou te dar, clica de balada Senta com o chavinho no redinho que ele dó Carina já partindo a foto do meu coração Eu preciso de pensar em te perder Eu preciso de você para me devolver mais Não vai separar nada aonde eu sou feliz, gente Então não importa, vem, você! E nessa loucura, de jeito que não te quero Vou lembrando as aparências, disfarçando as diferenças Mas pra querer ter pedido, eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Chega de mentiras, de negar o meu coração Eu te quero mais que tudo, eu preciso de você O que o Jesus cai Mas quer Jesus, mais você não merece Tanta dupla Foi com medo de paz Não quer que vá Quero ver de começar com você Oh, 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 oh Mais mãos balançadas E re mean Desse final Oh, oh, oh Vê se eu aguento, gente Esse café da manhã Que maravilhoso Rafa arrasou Vou já acordar as minhas Na minha viagem, claro Não poderia faltar os óculos da LBA Shopping Olha, gente É um modelo mais lindo que o outro Lembrando que os óculos custam R$99 Mas estão por R$65 E vocês ainda podem utilizar O meu cupom de desconto Que vocês ainda vão ganhar 10% de desconto Aproveita, eu vou mostrar outros modelitos Pra vocês, eu já estou apaixonada nesse Outro modelito Que é sucesso garantido Olha que óculos lindos, gente Tudo a LBA Shopping Esse já é um marronzinho, um pouquinho mais claro E o preço desses óculos, minha gente Menos de R$65 Corre lá Dia dos namorados chegando E a Tolly está com uma super promoção pra vocês, gente Em qualquer compra lá na Tolly Na Tolly mais próxima da sua casa Você concorre a um voucher de R$1000 Escrevendo a sua história de amor, né Eles vão sortear 5 vouchers Pra vocês arrasarem Aproveita já passar lá, já escolhe aquele look Eu inclusive hoje estou de Tolly Amando, por sinal A nova coleção Eu vou mostrar pra vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, vocês são madeirizadas, não Eu tô fingindo costume maravilhoso Quem disse que eu tenho coragem de tirar o carro do canto? Eu tô falando não, meu gente São muitos anos de trabalho Como é que tiramos? Chegamos pra fazer comprinhas Olha ali as meninas Todas de malinha Vou controlar essa moça, viu? Minha gente, pelo amor de Deus Chegou o momento O momento esperado Como é que ele chama Antônio ou Adriano? Do Big Brother Em Orlando Para o show de quê? Simaria 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 não Gente, eu só chamo ela de Simaria É Simaria Simaria As top dos sertanejos Olha quem tá aqui, gente O que é que é isso aí? Para de gravar, Rione? Ela tá estragando as mãos Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Rabetão no chão Rabetão no chão Chegamos! 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 Quer ver se já aprendeu? Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só de pensar Que arrepio com o que você fez Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só de pensar Para minha namorada Mas poderia ser O nome dela é TV Eu encontrei ela no TV Mas ela faz uma esparada E eu Apago as minhas cartas Já não me passou Mas não é você Vai te explicar O nome dela é TV Eu encontrei ela no TV Nós somos mais os dois Nós somos mais os dois Só que cada um cento e seis Agora Agora O que eu tenho Por a verdade Acabou Foi te rascou mais valeu Eu te valeu Você te tira um beijo seu Foi te rascou mais valeu Quando eu tô com a boca Eu tô tendo até pequena, estou cansado de ser um herói Na tua alma, na sua casa, com seus amores, na sua casa Não sei de ser o seu maiácio, a ver o que eu sempre quis E a mente, por a sua força, você não se sentia feliz Por isso é para viver Quando eu me for morrer, você vai escalar várias vezes Depois do mundo eu não vou achar Estamos tendo ver Simone e Sinária Minha amiguinha aqui que está me cobrando Estamos vendo tudo certo, amiguinha Aprende! É tão doido, só que a gente separa o chiquinha e dá-se mais também, não? Estou aqui com o... Um, dois, três e deixa se envolver Pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você Rock, não me julga, brother Não julga! Não me julga! Não me julga! Não me julga! Tem julgamentos! Eu quase sou viva Eu quase sou viva Amiga, eu te acompanho, eu sou seu fã Eu sou teu fã É meu fã É meu fã Segue, segue, segue o plano Segue o plano, não quebra não Olha quem tá aqui Só amiguinhos? Só não, isso é muita coisa, não é? Não tem uma coisa, tipo, um nome específico dos seus fãs? Amiguinhos! Amiguinhos, véi! Amiguinhos, véi! Isso é muito fofo, vocês votaram nela, né? Parabéns, ela é incrível! Eu não sei de muito Olha, toma cuidado com o que você fala com os meus fãs Que eles podem te amar ou te odiar Amiguinhos, olha só, é Marcelo com dois rs, Melo com um só e JR Acesse, chama no ADM Amiguinhos, amiguinhos, eu quero saber, eu faço uma pergunta É a pergunta A Ari não, a Gabi Gente, eu vou falar pra vocês Pauriane, Gossolos Elas tão representando muito bem Ela tá representando muito bem aqui, viu? Pode ter certeza Gente, olha o café da manhã que a nossa fã trouxe pra gente A Gabi Uma falou pra mim e uma pra Ari Ela é muito fofa Não Amiguinhos, viajar com o seguro viagem é muito importante E eu sempre faço com a Travel Ace Eles tão dando agora 50% de desconto em qualquer destino e qualquer produto Só arrastar pra cima e colocar o cupom FERIA50 Gente, estamos indo às compras Levando mala porque já viu, né? Brasileiro no exterior É pra gastar É ao vivo o que vocês querem, estamos ao vivo, ó A menina chama Hollywood Studios Ó, Ari fazendo foto No JP Ha! Carol ganhou o que? Uma pipoca A gente tá ao vivo A gente tá ao vivo Ao vivo! Galera, vem essa pipoca doce Tão morto A gente come E a gente vai decorar E a gente vai decorar Segundo parque, né? Segundo parque do dia A gente ainda tem show Tem um monte de coisa agora Maratona Tem show hoje, Paulinha? Vai pro show de Simone Mária, gente Vamos descansar mesmo Vamos descontar mesmo A menina Vem comigo Pipoca aí A pipoca é da Ari Da Kim Eu queria pegar a água Ari! Só pipoca Ai, agora é bela Tem como despencar do elevador Ou ir ver o show Se você quer Tá ao vivo, ó Ao vivo A gente achou um parão no parque real, ó Já pode divulgar o show? Já, pode divulgar o show, já Bora pro show Iremos, todos nós Showzinho mais tarde Só quer descansar um pouco Nós temos que entrar até 8h35 E agora, onde a gente vai? No show Se quer ir pro show ou quer despencar do elevador? Então, se você fizer o show, você não vai do elevador Porque a parte daqui vai fechar É, foi só pronto Mas já? Fechou já Elas tem que entrar agora, olha aqui Elas estão no Fast Pass O que? Ah, as coisas não Sorry É tipo, o dovo, é Ó, até 8h35 elas tem que entrar, tá vendo? É o Fast Pass que manda, amiga Olha o Fast Pass Olha o Fast Pass E aí? Ah, o Fast Pass Vocês chegaram comigo Você não fez Fast Pass Você fica muito bem Espera que o que? Espera aí que não vai fazer só Espera aí que nem se amazei Ah, não é legal? É que a gente tem que fazer uma foto assim não Olha aí E aí chegou dia 27, em São Paulo Ela já comprou o celular, galera, só falta chegar para ela. Tá bom, mulher. Vamos ir no celular, meninas? Péspera, ele pence. Tá, vamos lá. Paulinha! Não, obrigada. Tá boa essa pipoca aí? Vamos provar. Nós vamos ver o negócio. Falaram se arrasou na ideia da foto. Eles ouviram? Gente, vocês ouviram a ideia da minha foto com a Ari? Ela monta em cima de mim, assim, segurando um balão. Um monte de balão. Vai ficar lindo. Ó, ó. Tio! Obrigado. Linda, olha você aqui. Ai, eu vi. Eu vi. Eu tava segurando... Ah, essa é a do... Essa é muito boa, cara. Olha aqui. Isso aqui foi onde? Foi hoje? Foi ontem. Foi ontem. Galera, eu vou desligar que eu vou... Daqui a pouco eu volto no show, tá? Estarem pro show agora. No show daqui. Não, no show de mais tarde. Aê! 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 Deixa eu postar isso. Olha que fofo. Aê! Música Aê! Gente, a Paulinha que tá aqui! Aê! O Mickey! Aê! Aê! Vocês estão vendo a água? Por que está escuro? Ah, tá. Vou ter cara aqui. Calma, gente. O Mickey vai aparecer de novo. Estou aqui, estou aqui, Paulinha. As meninas ficaram do outro lado. Elas não quiseram andar muito, não. Estar no lugar mais top. Está vir na água, gente. É nóis. Elas vão estar fazendo live também, gente. Presta atenção no show. Presta atenção. Chama os meninos, os seus crianças para assistir o Mickey. Está caindo água aqui, né, gente? Não. 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 Olha que lindo, gente. Não dá para deitar, não, né? Senão eu fico de cabeça para baixo. Olha, eu não sei se dá para te ouvir. Acho que eles reclamaram ontem comigo. Você dá para deitar? É, que eu fiz deitado. A gente está vendo para eles. Eles já assistiram. Gente, está bom aí de lado assim? Fala para mim. Senão eu mudo o pão reto. Vai, não, eu mudo o pão reto. Fala. Melhor em pé? Está bom assim, eu falo. Então assim está bom, né? Então beleza. Mas dá para pegar mais coisa. Que vertical, gente. Fala. Olha, olha lá. Cadê? Olha o que está vindo da água. É o seguro para você assistir, você pode falar. Não, tá dando. Olha o jacaré, gente. Olha o rei leão. Olha o macaco do rei leão que contou que o simba ia nascer. Que lindo. Ah, o rei leão. Está embaçado. Está embaçado. Tá, eu vou pôr em pé, gente. Eu vou pôr em pé. Acho que está. Está embaçado. Aí. Coloquei em pé já, gente. Mas está embaçando. Está embaçado para a gente também, ó. Hã? Está embaçado para a gente também, né? Aham. Ó, gente. Ó, gente. As meninas, elas estavam andando muito lento. E elas não conseguiram acompanhar a gente. Aí a gente veio aqui para o melhor lugar, tá vendo? E que está no meio dos dois negócios. Então, elas estão lá no canto de lá, naquela escuridão ali, ó. E a gente está aqui no meio exato do Mickey. Está embaçado para a gente também. É porque é uma bolha com luz e água. É, eu que andei pra caralho e eu que estou com o pé machucado. Olha o linguado. Gente, é embaçado assim mesmo, tá? Está saindo da bolha de dentro da água. Vocês estão vendo, né? Agora vai acabar isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o Mickey. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós vamos no show hoje, viu? Vocês fiquem esperta aí que vocês vão ver que esse show a gente vai. O que é isso? Acha, sabe o show? Que ridículo! Vocês são perfeitos do meu FBI. O que? O que? O que? O que? Cadê o povo? Gente, olha a Bela e a Fera. Ali eu acho que é a Cinderela. Dançando na gol. Saí, gente, porque a Carol e a Bela estavam ligando desesperadamente aqui. Aí a gente precisou conversar com ela. Olha a bruxa lá. Não, mas é feliz! Não! Ainda 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 não! Mas o Dupu é maravilhoso! A cabelo... Eles estão querendo ir embora. Pra descansar. Pra não pegar o engarrafamento. Mas não tem o engarrafamento, não. O Rafa falou. A bruxa está fazendo vulcão ali no caldeirão dela Ela virou outra bruxa, agora ela está uma bruxa baixa A bruxa mágica na terra, todas as forças de Deus que eu chamo Você tem a poder Ok, bora? Gente do céu, pelo amor de Deus, fala pra Carol chegar lá Saco, quero ficar com um tiquinho pelo trem Já sei, eu vou falar pra elas virem pro carro Ah, isso é pro carro, ela também vai fazer Cadê a moça lá? Aqui Ah, isso é pro carro Cadê a moça? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse momento é único, né? E as meninas estão querendo ir embora, foda. Acho que eu vou desligar aqui pra ir embora. Vou descansar. O que vocês acham? Eu vou embora ou eu fico aqui? Gente, o show é agora 10h30, a gente vai sair de casa, não tem como descansar mais. Eu tô sentada aqui de boa, tomando venti na cara com água ainda. Mas já também acho, momento único, foda. Descansar, a gente comentou provas de resistência mais de 24 horas, já vamos descansar agora. Agora já era, eu tô descansando aqui, ó. Vai descansar no trem aí, gente. Para de falar. Olha! Olha! Malévola, Malévola, gente. O que é o Malévola e o Mickey que tem a ver um com o outro? Tem nada a ver. Tá os dois aí. Cadê? O quê? Olha, a Malévola tá virando uma Malévola gigante. Olha o tamanho dela. Tão bem. Olha a bruxa da Branca de Neve. Olha o Scar. O Scar. Ela virou um dragão. Gente, o cara me empelou pro show e deixa de ver. Olha! Deixa de ver isso. Tá ficando doido. É fogo na água. Fogo na água. Você quer ver fogo na água? Na Disney tem fogo na água. Quer descansar, gente? Prova de resistência mais de 24 horas. Olha isso, fogo na água. Gente, tá tudo pegando fogo em volta da gente. Olha, 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 olha aí a água. E o cheiro. E o fogo. Tá acalorando a gente. E tá escrevendo alguma coisa. Tá escrevendo, né, Manta? Ah, o Mickey tá lá no meio do fogo. O Mickey apagou o fogo. Foi o Mickey. O mágico. Ele salvou a pátria. Lindo. Olha o dragão lá no meio, gente. Olha o dragão. Olha o dragão. Eu falei pra elas irem ir pro carro, tá? Vocês falaram que não chegaram lá um pouquinho. Depois eu vou. Que lindo. Já tá acabando. Já tá acabando. A Sininho, a Sininho, a Sininho, a gente. Cadê ela? Olha a Sininho. A Sininho sempre surge no final, né? Cadê ela? Olha esse barco vindo. Não, gente. Eu falei pra elas irem pro carro. Pra elas irem descansando. Olha, 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 olha. Todas as princesas juntas. Gente, pelo amor de Deus, no final as meninas começam a ligar. Véi, que inferno. Que saco. Gente, para de ligar aqui. Eu tô fazendo live no celular do Rafa. A gente já tá indo. Olha aí que coisa bonita. Gente, as meninas estão no brocal, tá? Não para de ligar. Eu que quero fazer. Ah! O sacanão! Olha, gente! Olha o patato, puto! Olha o patato, puto! Olha o patato, puto! Boca ondas! Boca ondas! Olha que lindo! Gente, hoje o pau vai quebrar quando eu chegar ali no carro. O pau vai quebrar! Está acabando! Olha o macio! Olha o macio! O macio! Como é que é o macio? Mais do que o macio! Carmo! Gente, caralho! Ela não para de ligar, sabe? Caralho! Lindo! O mic sumiu! E um corvo! E virou um corvo! Não! Mentira! Mas o povo passa ali sem querer. Acabou. Parabéns. Agora eu vou embora que agora o pau vai torar. Tô fodida. Tchau, gente. Deixa a live ligada no carro. Eu tô fodida. Não caminhe no top dos bancos. Obrigado por sua co-operação e tenha uma maravilhosa noite. Bem. Esperamos que você tenha disfrutado de Fantasmic. Por favor, saia para a parte posterior do carro. Por fim de acercar para a próxima união. Gente, eu já como. Nesse lugar. Dá um oi aqui pra live. Não, não, live. A gente só come. Dá um oi pra aqui. Ei, a gente tá agora pra onde? Eu só quero a gente. Hum, a gente tá pro show hoje à noite. A gente já pode jogar o show? Meu marido falava assim. Ai, amor, ela é caipirinha, que nem eu sei. É um pouco de brinca. Ah, é, 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 é. Muitas guloseimas. Só na Popcorn. Gente, tem o que dizer, estou encantada com o parque do Avatar, Pandora. Gente, incrível. Muito, 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 muito linda. Meu Deus do céu. Vocês querem acompanhar aqui ou não? Querem ir com a gente? Ou não? Todo mundo comendo de pó, calma. Quem queria uma live com a Bela? Vamos ter ainda, né, Almirão? Se preparem para aquela resenha boa. Aquela que vocês viram lá no Rio de Janeiro. A gente vai dar rebaia da água. Onde você vai comprar essa pipoca? Eu ganhei. E Gabi. Gabi me deu um presente. Eu só como nesse lugar. Não tá bom não, minha bota. Não tá bom não. Olha que lindo. Deixa eu mostrar um pouquinho o ambiente para vocês. Hum. Olha. Vamos indo para a minha. Entendeu? Passa para ela que eu tive. Me dá pipoca. Vamos fazer. Vamos fazer amanhã. Isso aí. Sim. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Mas, gente, tudo muito, muito mais. O que você tá achando, amiga, de tudo? Por real. Pra mim, o avadar, lágrimas rolaram. Por real? Tem que esperar a minha fã! Gabi! Amiga, você já come também. O que é que você manda aqui? A gente já come, hein? Manda um alô pra maçaró. Alô, maçaró. Maçaró! Maçaró! A barra da Gabi não existe, não, velho. Eu não existe, não. Tá bom. Gabi não existe. Mas eu vou querer comer. Obrigada, meu amor. Eu não tenho que ter um pouquinho de doce. Eu também tô comendo. Gente, peraí, Gab. Olha a nossa pulseirinha. Gabi foi a fã sorteada pra estar com a gente. Mostra a sua pulseira pra o pessoal. A pulseira da gente. Peraí. Ó aí. Sempre comida. Sempre tem comida. Sempre. Ah, meu amor. Epa. Pode pegar o lixo. Amiga. Pode pegar o lixo pra saber que você come. Cadê a tapa? Tá aqui, tá aqui. Não consigo a foto. Segura aqui. É o bebezão. Ô, nada de Rita Sumaré. Tá me chamando de Rita Sumaré ainda. Minha irmã. Sua irmã. É mesmo. Tamo maravilhosa. Vintinha. Tamo aqui maravilhosa. Eu queria voltar lá no Parque do Avatar. Juro. Hoje a noite vamos pro show de Simone e Simária. Minha amiga. Aproveitar a noite toda. Se bem que aqui acaba às duas horas, gente. Não é como no Brasil, não. Não é como no Brasil. Minha irmã tá na live me detonando. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Oi. Eu tô gravando com vocês. Amor de Deus. Não, eu tô muito feliz. Eu tava olhando. Eu tô olhando aqui na live. Oi, gente. Nossa, aqui. Tô fazendo raio. Oi. Tudo bom? Gente, eu tava olhando no Instagram. Eu falei. Tudo bem? Preciso encontrar ela. Tchau, 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 Tchau. Vamos tirar o rote. Vamos. Oi, gente. Obrigada. Eu vou desligar. Filma a nossa live. Gabi, filma a nossa live. Para ainda. Foi. Vamos. Deixa eu deixar a bolsinha aqui. Gente, Gabi era o que vocês queriam ser. Tamo todo mundo querendo ser Gabi. Para. Pega a minha água, por favor. Me dá aí, Ari. Me dá aí, Ari. Nossa, ele tá eu correndo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ex, fãs, escabela. Obrigada a todo mundo. Cadê a minha live? Ela existe? Tá aqui vivíssima. Bombasticamente bombástica. Minha live. Oh. Gente, eu tô muito acabada. Falei, amiga. Falei, amiga. Agora, as quatro juntas. Vou mandar um beijo pra vocês. Manda um beijo, Ari. Carol. Paulinha. Beijo, meus amores. Bora, bora, Bela. Vamos, vamos, vamos. Um casal perfeito, até nas ideias a gente bateu. Ai, 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 ai. O amor é gostoso demais, só nem pensar, me arrepio no que você pensa e faz, ai, 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 ai Começar de novo Quero ver vocês aprenderem Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só de pensar Me arrepio do que você fez Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Só de pensar Me arrepio do que você fez Aperte o quê? Aperte o quê? Mais um apelo Pra começar de novo Ai, 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 ai Aperte o quê? Mais um apelo Pra quê? Pra começar de novo Que orgulhosa também de você Aperte o quê? E aí